Oi, crianças! Querem cantar as rodas do ônibus com o Bob e o trem? As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram pela cidade Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade A buzina do ônibus toca, toca, toca Toca, 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 toca Toca, toca, toca A buzina do ônibus toca, toca, toca Pela cidade As janelas no ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As janelas no ônibus sobem e descem Pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram Pela cidade Gostaram das rodas do ônibus? Volta em breve para mais! Volta em breve para mais!